Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Amores, hoje é quarta-feira, hoje é dia de feira sustentável, só que eu não vou levar vocês junto comigo, porque aqui já tem vários vídeos, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o logotipo, né? A arte que a Jéssica fez com o nome produto sustentável. Aí ela colocou o nome casinha da assinha pra poder fazer tipo um logotipo da casinha da assinha pra mim poder vender esses meus produtos na feira sustentável. Eu vendo tempero, mix, né? Coloral caseiro, vendo também sabão caseiro e outras coisas, né? Então, pra não ficar cada uma etiqueta, ela fez uma etiqueta só. Eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu tô saindo pra feira sustentável, que hoje, né, é dia de feira, hoje é quarta. Então, amores, aí eu vou mostrar, porque no vídeo anterior eu mostrei pra vocês, né, a arte, né, o logotipo. E agora eu vou mostrar pra vocês em cima dos potinhos, pra vocês verem como é que fica lindo, gente. Faz toda a diferença, né? Uma coisa assim bem simples. Então, é isso, amores. Vou mostrar pra vocês agora o logotipo da casinha da assinha que a Jéssica fez pra mim colocar em cima dos meus temperinhos. Vamos lá? Não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar aqui o canal, tá bom, amores? Então, é isso. Então, meu povo, olha só como é que ficou o logotipo da casinha da assinha. Gente, mas ficou muito bonitinho aqui em cima, olha só. Aí a gente colou, recortei e coloquei aqui. Eu tinha mostrado pra vocês a folha inteira, né? Aí resolvi mostrar pra vocês como que ela ia ficar depois nos potes. Aí aqui é o meu temperinho, é o mix de tempero ou chamichur que eu faço aqui em casa. Olha só. Aí eu vou levar quatro potinhos, né? Esses potinhos aqui eu vendo a sete reais, tá bom? Aqui é o colorau caseiro, que já tem vídeo aqui no canal eu fazendo o meu temperinho, né? E o meu colorau. Aí o colorau também é sete reais. E a mesma etiqueta vai servir tanto pro temperinho como pro colorau. Aqui é o sabão. Amores, eu falei que ia vender o sabão a sete reais. Aí eu dei uma promoção, né? Porque como tem muitos sabões, então eu vou vender a cinco reais pra vender logo, tá bom? Ó, isso aqui é pasta, tem vídeo aqui no canal, eu ensinando a fazer essas pastas pra lavar louça, tá bom? Ó, fica bem bonitinho, a pessoa só é, passa a sua bucha aqui e coloca em cima da pia. Aí eu tô vendendo a cinco reais o potinho, que é pra vender logo, né, gente? Pra não ficar acumulado aqui. Então é isso, amores. O sabão já tá pronto aqui. Tanto serve pra o sabão, Deus é fiel, casinha da Cinha, produto sustentável. Então, como serve pro colorau, é a mesma etiqueta e aqui também é a mesma etiqueta, né? E é isso. Aí depois eu só coloco aqui do lado, ó, com uma caneta piloto, pra as pessoas poderem saber qual o preço. E é isso, gente. Agora partindo pra feira sustentável, só que eu não vou levar vocês comigo hoje, tá bom? Mas qualquer coisa eu deixo um trechinho aqui da feira pra vocês, né, ficar aí com água na boca e assistir os outros vídeos que estão atrás, tá bom? Porque tem vários vídeos dessa feira sustentável. Então, amores, partindo, feira sustentável. Tchau. 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 também os materiais de trabalho dele, que ele trabalha em obra, né, gente? Então, ele tem que ter um lugar, enquanto nós não fazemos aqui a nossa área de serviço, tá, amores? Até já compramos os tijolos, já mostrei pra vocês. Amor, enquanto isso, as coisas vão ficando aqui na minha dispensa. Essa minha dispensa tem bastante coisa, eu coloco vassoura, coloco meus produtos de limpeza, meus produtos de sabão caseiro que eu vendo na feira, essas coisas todas, né? E eu já tô suada aqui, porque eu já tava lá dentro, até que é um pouquinho quente, né? Essa minha dispensa, bem aqui no final mesmo da minha cozinha. Então, amores, o propósito de eu gravar um pouquinho pra vocês hoje é uma dica que eu vou deixar aqui pra você que não sabe onde colocar a vassoura, o rodo, né? Aquela vassoura de lavar o banheiro, gente, porque é terrível, né? A gente, quando não tem um local exato pra colocar essas vassouras, pra pendurar elas, aí a gente coloca ela em todos os lugares, aqui eu coloco no balde, vou mostrar pra vocês. Junto ali com a escada, com o monte, aí quando eu vou puxar, às vezes eu puxo a vassoura, vem o rodo, às vezes eu puxo o rodo, vem a pá, e é assim, aquela perreio, né, gente? Então, eu fui pesquisar quanto que fica um acessório pra pendurar aqui na minha dispensa. Vou mostrar pra vocês o local. Quanto que fica esse acessório, amores do céu! O menor preço que eu achei foi 20 reais, aqui onde eu moro, né? Vou deixar o preço pra vocês e a forma do acessório. Aí, então, eu resolvi, amores, economizar, né? Vamos economizar um dinheirinho. E eu comprei uns, é tipo uns parafusos, né? Uns preguinhos pra colocar aqui na minha dispensa. Vou pedir pro maridão fazer isso. E pendurar as minhas vassouras, o meu rodo, né? E a minha pá de lixo. Eu vou mostrar pra vocês os parafusos. Cada parafuso desse, amores, foi 40 centavos. Olha só a economia que eu tive. 40 centavos cada parafuso. E foi, se eu não esteja enganado, também, eu acho que era 40 centavos também a bucha, né? Porque tem que ir pra parede e a bucha pra ficar bem seguro. Gente, que economia que eu tive! Vou deixar a foto aqui do acessório e o preço pra vocês verem. Meu Deus do céu, que economia! Então, se você tiver aí, que nem eu, a vassoura rodando a casa toda, o rodo também. Quando você puxa a vassoura, vem o rodo. Então, aproveita essa dica aí e pede o maridão. Uma você mesmo fura aí na sua parede e coloca aí esse acessório pra colocar as suas vassouras penduradas. Também, até que elas não ficam assim feias, né? Quando você coloca ela muito no chão, elas começam a abrir. Então, é isso, amores. Vou mostrar pra vocês agora o parafuso. Depois, vou mostrar pra vocês a organização que eu tô dando. Assim, por cima, 100% não fica, tá, gente? Porque eu tento colocar dentro de caixas, parafuso, ferramenta de trabalho do meu marido e as coisinhas de limpeza. Eu gosto de colocar aqui por causa das crianças e dos animais. E é isso, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora o parafusinho que eu comprei. Olha só, gente. Eu até coloquei aqui nessa xícara pra não perder. Olha só o sol hoje. Tá lindo, dando bom dia pra nós. Tá lindo o sol hoje. Então, amores, eu coloquei aqui nessa xícara. Vou colocar aqui. Eu coloquei pra não perder, né? Essas buchas aqui, se eu não esteja enganada, foi 40 centavos ou foi 10 centavos. E olha só o parafuso. Tá vendo, amores? Aqui chumba na parede. Ó, chumba assim na parede. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fechar a janela. Fica melhor pra vocês verem. Chumba aqui na parede e aqui a gente coloca a vassoura. Tá vendo? Coloca pendurada assim, ó. Show de bola, né? Eu tentei até comprar o outro que é fechadinho. Mas eu achei que esse é melhor. Foi a dica do vendedor lá da casa do material. Ele falou que esse daqui é melhor. Pra segurar a vassoura. Então, amores, é isso. Aí eu coloquei aqui porque o maridão vai pregar na parede. Aí eu tô dando uma organizada ali na dispensa, gente. Porque é vassoura por tudo que é lugar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha só o saco que eu tirei de bagunça, gente. É caixa, um monte de saco, um monte de jornal. Porque eu junto jornal pra colocar no sabão. Aí o balde tá ali. Que esse balde aqui tava com esses mesmos panos de chão. Aqui a ração da cachorra, né, amores? E é isso. E olha só. Tô dando uma organizada aqui. Tá? Ó. Dentro do possível. Olha só onde é que fica a vassoura. Isso dá agonia, amores. Aí eu coloco aqui meus produtos de limpeza. Tô organizando tudo ainda, tá, amores? Então, eu pretendo colocar aqui. Ó. Eu pretendo colocar aqui. Pregar aqui, ó. Quatro parafusos. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar esses parafusos. Como que eu quero que fique, né, gente? Tá aqui. Aí eu vou pedir o marido pra pregar aqui. E eu vou colocar pendurado aqui a vassoura, o rodo e a par. Porque não fica no chão. E já facilita. Fica até organizado, né, gente? Abre espaço aqui. Porque eu coloco, amores. Tá tudo bagunçado aqui que eu tô organizando ainda, tá, amores? Tirei essas caixas. Eu gosto de colocar tudo nas caixas, tá, amores? Aí eu vou comprando produto de... Pra eletrodoméstico. Aí eu vou guardando nas caixas. Aqui as minhas sementes de colorau. Eu coloquei nessa caixa. Também eu tô trocando. Tô colocando esse plástico, ó. Peguei uma toalha de mesa que tava aqui bem velhinha. E coloquei ela aqui, ó. Cortei. Porque fica melhor pra limpar. Porque isso aqui é grosso. Tá bom, amores? Então é isso. Aqui, ó. O guardanapo. Tem ainda aqui as sementes. Aqui são meus sabões caseiros. Eu coloco assim. Esse daqui é o sabão. Ele ficou duro, mas não ficou bonito. Então eu uso em casa. E esse daqui é o de vender na feira. Então é isso. Aí eu tô organizando aqui, ó. Aí, gente, eu tô trocando esses paninhos aqui, ó. Porque esses paninhos, ele é bem fininho. Então eu tô trocando por esses plásticos aqui. Que eu acho melhor pra limpar depois. Tá vendo? Eu tô cortando na medida. E tô organizando tudo aqui. E é isso, amores. Olha. A diferença fica assim. Porque ele é fininho, né? E assim não. Assim ele é grosso. Então fica melhor. E segura mais. Então vamos dar uma organizada aqui. Já já eu volto com vocês. Bom, meu povo. Já organizei ali, ó. Já coloquei o plástico. Agora eu vou limpar aqui esse armário. E vou limpar em cima do meu frizz. Esse meu frizz aqui é de uma porta só, tá, amores? E aqui é onde eu coloco a grande maioria das misturas. Pra o mês todo, né? Aí eu deixei aqui. Aqui não fica 100% organizado, amores. Porque aqui tem produtos de limpeza. Essas coisinhas aqui também. As ferramentas do meu marido. Que ele leva durante a semana pro trabalho. Que ele traz. Aqui tá o meu sabão que eu coloquei pra secar. Aí coloquei aqui, ó. Guardanapo. Pra poder secar. Aí aqui tem uma tela que é pra colocar lá. Lá fora. Lá no nosso mini sítio. Olha aí. Aí eu deixo a janela semiaberta. Pra poder ficar bem ventilado aqui. Aí eu tirei essa grade. Lá debaixo da pia. E coloquei aqui, ó. Pra colocar pano de chão limpos, tá? Que tem tapetes, pano de chão. Tudo arrumadinho. Aí eu coloquei aqui. E comprei um organizador pra colocar minhas tampas de panela. Então tá aqui, amores. Olha só. As minhas vassouras e rodo ficam assim, tá vendo? Tipo perdido. Aí eu já coloquei aqui. E coloquei também um plástico lá embaixo. Tá vendo? Tô colocando um de cada vez. Mas já coloquei quase todos, ó. Assim fica melhor pra limpar. Aí falta só essa parte aqui de cima. Que eu vou trocar outro dia. Hoje não, amores. Agora eu vou limpar aqui o frizz. Vou passar um paninho aqui no meu armário. Vou passar esse uau, o motius. E vou passar pano também aqui no chão, tá bom? Ali tá meus baldes de limpeza. Que eu coloquei ali. E aqui tá meus produtos de limpeza. E é isso. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going live, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago Bom gente, acabei a organização aqui da dispensa Mostrei pra vocês Já deixei tudo organizado aqui, ó Pra quando o maridão for colocar o acessório aqui No caso é os parafusos, né, que eu comprei Pra pendurar aqui as minhas vassouras e o meu rodo Aí eu deixei esse espaço aqui, ó Essa divisória aqui é onde vai ficar uma porta Futuramente eu vou colocar uma porta aqui, amores Então, aqui no meio não pode ter nada, né Aí eu vou colocar naquela parte de lá Eu vou colocar os parafusos Que eu vou colocar as vassouras Já limpei tudo Organizei, passei pano Limpei aqui o meu armário, né Eu tenho esse armário aqui, amores, olha Aqui é o organizador também Limpei também a minha frise Ó, coloquei aqui, ó Parece mais um pano, mas é um adesivo, tá bom? Aí já organizei aqui tudo Troquei também o tecido, né, que tem aqui Coloquei esse Organizo assim tudo em caixa mesmo, tá bom? Porque isso daqui é papel engenho Produto de limpeza, que eu já falei pra vocês Algumas baguncinhas a gente coloca aqui, né Quando fizer a área de serviço lá atrás Aí eu vou colocar algumas coisas daqui lá, né Abrir mais espaço aqui Mas é isso Aqui tá as ferramentas do maridão Aqui está meus produtos de limpeza Aqui está os panos de chão Que eu coloquei aqui nesse cesto, amores, ó Tudo limpinho, organizado Aqui Essa sacola aqui é de saco de lixo Que eu coloco Olha só o sol lá fora, amores Tá de rachar o sol E aqui está o meu rodo Que eu vou pendurá-lo, né? Que esse vídeo venha a servir de incentivo, né? Que às vezes a gente Quando a gente tem um lugarzinho assim Dispensa A gente sempre deixa por último, né, amores? Então, amores, eu penso de colocar uma prateleira aqui Já estou planejando isso já, né? Pra comprar aqui os acessórios A tábua, o negócio E é isso Então tudo limpinho, organizado Quando o maridão for colocar aqui Os parafusos Aí eu gravo pra vocês, tá bom? I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Oi gente, outro dia por aqui Hoje é domingo O marido tá em casa E hoje o marido vai pregar lá O nosso acessório Pra me colocar as vassouras Colocar o rodo Que eu já falei com vocês Já deu uma organizada aqui na minha dispensa Que é pra poder saber Onde é que ia ficar Só que o marido me deu uma ideia aqui E vai dar tudo certo E eu aceitei a ideia dele Eu vou mostrar pra vocês Porque é uma forma É uma dica de vocês fazerem Na casa de vocês Pra pendurar também as vassouras O rodo, né? E é econômica Vou mostrar pra vocês Qual a ideia do maridão Então gente Aí o maridão Achou melhor pegar aqui Um cabo de vassoura Depois eu vou pintá-lo Aí ele furou aqui Fez um furinho aqui Pra pegar um parafuso Aí ele furou aqui Com a broca de número 8 Tá bom? Ele furou aqui E furou aqui Então ele achou melhor Em vez de colocar Esses parafusinhos aqui Que eu comprei Ele colocar vários parafusos Aqui, ó Tipo assim, ó Colocar vários parafusos Pequenininhos aqui No caso Aí depois O cabo de vassoura Ficaria só pra colocar Um barbante aqui E penduraria Nesses parafusos Ele vai fazer aqui Todo o serviço Depois eu mostro pra vocês Tá bom? E é isso Vamos lá Bom, meu povo Olha só O marido lixou Deixou bem lisinho Ele furou aqui Os buraquinhos Com o prego Bateu Pra poder entrar Os parafusos Agora ele vai colocar Os parafusos aqui E essa parte aqui Vai ficar na parede Então vamos lá Vendo ele fazendo aqui, ó Nosso acessório Pra vassoura Bem baratinho E olha que ele Fica muito mais resistente Que esses de plástico Né, gente? E hoje em dia As coisas De madeira Já estão na moda Então já tô entrando Na moda Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto